Música Quase daqui pra frente eu não sei mais nada, eu estou acompanhando você Médio, só confiar que é bem tranquilo Música Mas eu acho muito da hora de pedalar assim, tá ligado? Sem compromisso, se tiver que descer, desce Não, sim, não quer bater tempo nem nada não É, da hora, a galera não é muito assim não Aham Os caram, porra, vamos nisso aqui, deixa abrir Música Capécio descendente, é esse? É esse que a gente quer Ah, subi, ah Vou derrubar Vou derrubar toda a nasávora do Ibirapuera Música Ai, esse vídeo é bom demais Aí no final Aí no final, espero que vocês tenham pegado toda a aula Escorrega Já fiz uns dois drifts ali Música 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 Eita, soltou? Eu não tenho que flipar até o outro. Porra, Léo. O que acontece? Eu não te flipei só o direito. Agora que eu saquei, que você mexeu a perna aí. Agora que você mexeu a perna, que eu saquei o negócio do flipar e desclipar, né? É, tipo, faz assim. É lá de primeira. É muito reflexo. Se eu tivesse caído pro lado direito, eu teria se jurado. Eu tentei fazer assim na hora, só saiu direito. Ah, pode crer. Eu caí. Um, 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 um. Eita gravata. Eita gravata. Ah, não, tudo bem. Agora já ficou um clima de fibra de terror. É, é. É, ficou. Ficou devagar, ficou. Já botou na frente. O que é isso? Ah, porra! Nossa, agora queimou tudo, velho. Não é essa? Não. É? Não. Quando chegar, você não vai perguntar. Você vai falar sucesso essa, né? A última aqui, se fez por que ela peça? Não, com certeza. É de boa, ela vai crescendo. A outra é um tapa na sua cara. Eu tô criando boa expectativa, né? Eu tô com medo. Eu só sei se sentir medo. Ah, agora eu vi. Ah, olha ela aí, ó. Que beleza, que beleza. Que beleza. Não vai dar não. Vamos lá. Ainda bem que os joguinhos ficaram de boa, senão... Ainda bem que os cachorros ficaram de boa. Ah, eu fiquei. Ah, eu fiquei. Eu fiquei do lado da porta. Nossa, chegou de novo. Nossa. Calma aí. Deixa eu hidratar também. Tem mais uma subida. Aqui é bem light. A famosa subida da Vitória. Essa é a minha casa tá vendo? Nossa, vamos lá. Tchau, tchau.